No programa de hoje, direto da Câmara dos Deputados aqui em Brasília, vamos conversar com o fundador do portal Congresso em Foco, Silvio Costa. Ele vai conversar conosco sobre um prêmio que é muito importante, que avalia, inclusive, a atuação dos parlamentares e falar um pouquinho a respeito da própria atuação do portal e trazer outras novidades para vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo, Silvio Costa, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, prazer estar com você, Rolto. Prazer tê-lo conosco. Eu gostaria que, antes de falarmos em relação ao prêmio Congresso em Foco, que você apresentasse para quem ainda não conheça, por exemplo, o que é o portal Congresso em Foco, como é que ele surgiu. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Pois é, o Congresso em Foco existe há quase 20 anos, foi criado em fevereiro de 2004, com o objetivo de facilitar a compreensão do que se passa aqui no Congresso, tentando usar a linguagem mais simples possível, tentando mastigar aquilo que se discute em Brasília e ampliando, assim, o conhecimento das pessoas a respeito do que os representantes eleitos fazem. Então, por exemplo, entre outras áreas de cobertura que a gente inaugurou, nós fomos o primeiro veículo de jornalístico brasileiro, entre outras coisas, a publicar ficha criminal de políticos, acompanhar votação individual dos parlamentares, acompanhar gastos, assim, tem uma série de temas que a gente, de alguma maneira, incorporou à pauta política, a pauta do jornalismo político brasileiro. No Congresso em Foco. E o prêmio é um pouco o desdobramento desse trabalho, né? A gente mostra com frequência, no dia a dia, coisas que não vão muito bem aqui no Congresso. O prêmio é a hora de tentar ver aquelas pessoas, aqueles parlamentares que se destacam positivamente, né? Onde está o lado bom, né? Mas antes de detalharmos sobre o prêmio, vamos falar um pouco mais sobre o próprio portal Congresso em Foco. Isso é interessante que você falou, né? As notícias que sempre publicaram já há quase 20 anos. E hoje é tudo público, é muito difícil qualquer político, qualquer pessoa esconder qualquer coisa. Mas antes, imagine, né? Às vezes o determinado político se comportava da maneira que quando chegava nos estados e municípios, nas suas bases, a conversa era outra, né? Dizia outra história diferente do que tinha votado. Sim. Mas hoje não tem mais como fazer isso e naquela época você já, desde o início do portal, já tinha esse comportamento de mostrar realmente como é que os políticos estavam votando, quem era que estava faltando, como é que estavam gastando as verbas de gabinete. Sim. É, eu acho que a gente avançou muito nessa questão da transparência, né? Quer dizer, a própria Câmara e o Senado tomaram vários iniciativos interessantes em relação à apresentação dos seus dados, dos seus números, né? Você vê hoje as sessões são transmitidas ao vivo, quase todas as sessões importantes de plenário das comissões. Agora, ainda tem coisa que pode melhorar. Por exemplo, o Parlamento Brasileiro não divulga as agendas dos parlamentares. Em vários outros países você pode saber com quem o deputado, o senador está se encontrando. As visitas que ele faz ou as pessoas que ele recebe em gabinete, isso, em muitos casos, ele é até obrigado a divulgar uma agenda, né? Isso não acontece no Brasil. Uma outra coisa que a gente poderia melhorar bastante em termos de transparência seria a própria ordem do dia, né? A ordem do dia, né? É o nome que se dá, é a pauta que tanto a Câmara quanto o Senado, ela tem para a deliberação, né? Aquilo que vai ser discutido e, em alguns casos, já votado naquela sessão, né? É, exato. A ordem do dia é a pauta de votação, né? A gente poderia resumir assim. E, no caso, tanto da Câmara quanto do Senado, essa ordem do dia é definida, muita frequência, em cima da hora. Há uma ordem do dia oficial, que você vai encontrar nos portais, né? Nos canais oficiais do Congresso. Mas, assim, o que entra e quando entra, muitas vezes isso acontece de surpresa. Com muita frequência, algo que não consta da hora do dia, entra, assim, cai como um paraquedas ali no meio de uma sessão e, às vezes, aquilo é objeto de um acordo entre os midas e é votado, assim, a toque de caixa, né? Isso é um outro aspecto que a gente pode melhorar bastante. E é uma coisa interessante divulgar isso, porque, para muitas pessoas, quando se observa na televisão as reportagens, se tem a imagem do plenário ou mesmo da comissão. Mas, na verdade, muitas coisas acontecem nos bastidores. Às vezes você tem aquela agenda pronta, tudo muda. Às vezes você acha que um deputado vai votar de um jeito, um senador, daqui a pouco ele votou de outro. Aquele assunto ia ser votado, daqui a pouco retira de pauta, né? Às vezes articula com o presidente da Câmara e tem algum problema com o Supremo Tribunal. Então, muitas vezes isso acontece nos bastidores e o que a gente vê lá no plenário, naquela tribuna, aquele deputado ou senador fazendo discurso, é apenas o fechamento de alguma coisa que já aconteceu antes. Sim, sem dúvida. No Congresso a gente sabe que os líderes partidários têm um papel muito importante, né? Porque é impossível para um parlamentar individualmente acompanhar tudo que está sendo discutido e vai ser objeto de decisão parlamentar, né? Então, os líderes partidários têm uma função muito importante no sentido de definir prioridades, combinar a ordem de votação das matérias, né? Eventualmente fazer acordos com outras lideranças partidárias para aprovar ou rejeitar matérias legislativas, né? E você tem também, com muita importância aqui no Congresso, os líderes setoriais. Então, você tem, sei lá, a bancada ruralista representando o agronegócio, a bancada evangélica, ou mesmo a bancada sindicalista. Você tem um conjunto, a bancada da mineração, você tem um conjunto de parlamentares com interesses afins e que, em muitos casos, eles estão muito bem organizados, né? E tem uma liderança que, de alguma maneira, fala por eles e negocia, e faz acordos, e tem, no caso, por exemplo, da bancada ruralista, um poder de fogo enorme. A bancada ruralista praticamente nunca, é que eu tenha visto, que eu me lembre, perdeu uma votação aqui no Congresso, né? Ganha todas. Ganha todas, inclusive, quando se compara até com o poder da bancada da bala da Bíblia, que essa é a do boi, né? E a próxima chama a bancada do boi. É, assim chamada, né? A bancada do boi. Mas o fato é que a gente pode, sem dúvida nenhuma, melhorar em termos de transparência. Antigamente, o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário, de uma forma geral, não publicava sequer a existência de processos criminais contra políticos. O nosso pioneirismo nessa área tem a ver com o fato de que a gente procurou o Supremo, ministro por ministro, pedindo informações sobre a existência do processo. Não precisa dizer quais são as circunstâncias, quais são os fatos. Quer dizer, o conteúdo do processo permaneceu sigiloso, mas o Supremo passou a divulgar os nomes dos parlamentares que respondiam a acusações criminais e a natureza do crime. Ah, é um crime de sonegação, é um crime financeiro, é um crime de corrupção, é um crime de desvio de recursos públicos e assim por diante. Se é, inclusive, um crime como pessoa física ou no exercício da atividade política parlamentar também? Sim, aí já é uma outra questão que apareceu mais recentemente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é de separar os crimes cometidos no exercício do mandato parlamentar, com questões vinculadas ao exercício do mandato e crimes anteriores. Os crimes anteriores ficam nos tribunais de origem, já não sobem mais para o Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é que o conteúdo dos processos, o conteúdo da grande maioria dos processos que dizem respeito a políticos, ainda permanece, na esmagadora maioria dos casos, sob sigilo. Sem dúvida. E são matérias, em geral, de interesse público, envolvendo o uso de recursos públicos, envolvendo, muitas vezes, casos em que o atual deputado, o atual senador foi, sei lá, prefeito, foi governador, foi secretário de Estado e está sendo questionado por atos cometidos. Então, seria muito interessante, em nome da transparência, que esses processos viessem todos à tona, na íntegra. Ô Silvio, eu gostaria, inclusive, antes de entrarmos em detalhes, sobre até mais curiosidades e momentos marcantes que você viveu durante quase 20 anos no portal Congresso em Fogo, nessas coberturas, porque vocês participam da construção da história e ver a história acontecendo. Isso é muito legal, daqui a pouco eu vou lhe perguntar mais curiosidades. Mas antes, eu queria que você pudesse nos dar detalhes. Quando começou o prêmio Congresso em Fogo, de onde é que partiu essa ideia? E o que é que está programado para 2023? Não, exato. O prêmio vem muito da atuação jornalística do Congresso em Fogo. Como a gente sempre teve e continua a ter uma linha editorial muito independente em relação ao Congresso, em relação aos diversos partidos, aos diversos grupos de interesse, respeitando todo mundo, tentando sempre ouvir todo mundo, dar o máximo de pluralidade para as pessoas que acessam o site terem as suas opiniões por conta própria. Mas a gente publicava muita coisa que acabava gerando uma espécie de noticiário negativo para o Congresso. E muitas vezes a reação das pessoas é, bom, fecha o Congresso. Não tem jeito. Ah, se a política é vagabundo, toda política é ladrão, toda política é bandido. Quer dizer, como se a solução para os problemas da democracia fosse menos democracia, e não mais democracia, ou melhor democracia. Uma tomada por aí pedindo intervenção militar, tentando fechar Congresso, depredando tudo isso aqui que foi reconstruído, como no Senado e também no Palácio do Planalto e no Supremo, e não é por esse caminho que você resolve. É pelo caminho da política que a gente consegue resolver. E tem um político ruim, mas tem um bom também. Exato. Então, assim, a grande mensagem do prêmio é a seguinte, de que, assim, ruim com o Congresso, pior sem o Congresso. Então, assim, há, evidentemente, congressistas que não honram o mandato que recebeu do eleitor, mas há outros que trabalham bem, né? Contrariando até uma imagem que algumas pessoas têm, a gente que convive mais de perto com os políticos, percebe que há, inclusive, políticos, assim, que parecem muito cuidadosos em relação ao trato de recursos públicos, né? Da sua vida pessoal. Agora, dizer, ah, todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, a gente vê que não é assim na prática. Não é, não é. E tem muita gente que trabalha muito, que se dedica, etc. Então, a ideia do prêmio é o quê? É convidar a população para analisar a ação dos congressistas mais de perto e ela, sociedade, apontar quem ela entende que está cumprindo melhor o seu papel dentro do Congresso. Tem uma participação da sociedade e, de alguma maneira, também, outros jornalistas, profissionais de imprensa também participam dessa, digamos assim, dessa opinião em relação àqueles parlamentares que estão se destacando melhor, né? Pois é, Robson. Para, assim, para dar uma diversidade de opiniões, porque, assim, ninguém... Essa questão aí da política, do debate político, avaliação do desempenho político, que é algo sempre que complexo. Por mais objetivos que sejam os critérios que você venha utilizar, e a gente usa vários, sempre há margem para algum tipo de questionamento, para alguma opinião diferente. Então, a gente faz essa seleção em três instâncias diferentes. Então, tem a votação do público, que é feita pela internet, as pessoas votam, quer dizer, no caso desse ano, de 1º a 31 de agosto, você que está assistindo aqui vai poder votar, entrar lá no Congresso Foco, na votação, vota. Isso é muito... Já começa a observar, desde agora, o comportamento daquele político, ou dos políticos em geral, né? Exato. Já como foi em agosto que escolheu. Exato. Essa é uma votação monitorada por auditoria interna e por auditoria externa, auditoria externa entregue aos peritos da Polícia Federal, né? A PCF, que é a Associação dos Peritos Criminais Federais, faz já há bastante tempo esse acompanhamento para a gente, de maneira a garantir a lisura do processo. Então, tem essa votação, que é do público. Tem uma outra votação, que é dos jornalistas que cobram o Congresso, que fazem suas escolhas, e são apresentados assim, ó, esses são aqueles que os jornalistas escolheram. E, finalmente, a gente tem a escolha do júri especializado, que é um júri plural, com representação de todas as pessoas que acompanham o Congresso, mas algumas mais na perspectiva empresarial, outras mais na perspectiva acadêmica, outras na perspectiva mais sindical. Então, aí você tem três visões diferentes, e a gente termina o projeto todo ano com um evento, né, de premiação, que é sempre uma festa da democracia, né, que nesse ano vai ser no dia 21 de setembro. 21 de setembro, né? Maravilha. Agora, algo mais em relação ao Prêmio Congresso em Foco, que você gostaria de acrescentar? Não, em relação ao prêmio, assim, eu acho que a grande questão é, assim, o que legitima o prêmio é a participação popular. Então, se você, eventualmente, nunca ouviu falar do Prêmio Congresso em Foco, e olha que vai ser a décima-sexta vez que a gente vai fazer. Então, aí, eu fico com o convite para você ficar de olho e acompanhar, como disse o Robson, o desempenho dos parlamentares, sei lá, do seu Estado, ou aqueles que têm a ver com os seus assuntos de mau interesse, educação, por exemplo. A gente sempre faz uma premiação especial para algumas áreas, como educação, né, e participar, né, de maneira que a gente possa ter um Congresso melhor. Porque, no fundo, é isso. Muito mais do que premiar pessoas, a mensagem que a gente quer passar é de que aquele cara que se esforça e que, de alguma maneira, obtém um reconhecimento dos eleitores, ele se sinta estimulado a continuar fazendo isso, e não seja jogado na vala comum, ah, ninguém trabalha, todo mundo rouba. Diferencia, né? Exatamente. Porque a gente não acredita, né? Na verdade, pessoalmente, eu acho que essa coisa de dizer que todos os políticos são corruptos, de que nada pressa, de que está tudo errado e tal, é um argumento usado, em geral, pelas pessoas que querem ver o Congresso fechado, né? É quem não gosta de democracia, é quem defende ditadura, é quem acha que, sei lá, o militar no lugar do político vai fazer melhor, ou a liderança religiosa, né? Ou uma sumidade intelectual, essa ideia autoritária, né? De que eu, sozinho, sou capaz de decidir melhor do que o povo, né? E tudo isso choca com a própria ideia de democracia, né? Exatamente. Ô Silvio, eu gostaria que você, ao longo de praticamente 20 anos, né? Que vocês, toda a sua equipe atuam com essa cobertura do Congresso, vendo a história passar diante dos olhos de todos vocês, eu gostaria que você tentasse, de memória, assim, lembrar pelo menos três fatos muito marcantes, que você não esqueceu ao longo desse tempo de observação, de Câmara, de Senado, de Presidência da República, de Supremo, né? Que você destacasse pra gente, pra nós que estamos aqui juntos no Espaço Cidadão. Certo. Não, eu acho que, assim, na ação do Congresso Folta, a gente teve vários momentos, assim, muito interessantes, né? Quer dizer, essa questão aí da publicação de listas parlamentares que respondem a acusações criminais, que é algo que a gente monitora até hoje, isso gerou uma repercussão enorme, né? Foi muito interessante pra as pessoas conhecerem o site, entrarem pela primeira vez. A gente teve reportagens, assim, que geraram grande repercussão. Por exemplo, envolvendo gastos de passagem aérea, latrais, ou pagamentos salariais feitos tanto pela Câmara quanto pelo Senado, acima do teto constitucional, foram coisas que repercutiram muito. E que, em geral... Interrompendo, nosso colega Edson Sardinha, junto com outro parceiro, chegou a publicar até o livro Nas Asas da Mamata, né? O escándalo das passagens aéreas, né? É, exato. Então, assim, em geral, essas coisas todas provocaram algum tipo de mudança legal. Por exemplo, no caso das passagens aéreas, era uma festa, era uma farra, sem controle nenhum. A partir do ano que a gente publicou aquele material, as regras mudaram e se tornaram mais restritivas, gerando uma economia importante de recurso. Agora, sinceramente, Robson, assim, mesmo indo lá atrás, né? Mesmo 19 anos, no ano que vem, a gente completa 20 anos. Mesmo indo lá atrás e trazendo até hoje, eu acho que nada foi tão, assim, marcante e chocante nesse período todo que a gente está acompanhando o Congresso quanto que aconteceu aqui em 8 de janeiro, né? 8 de janeiro de 2023, né? Cenas que, embora, assim, ah, teve Estados Unidos, né? Teve, havia uma advertência, havia uma pregação, havia uma mobilização, havia os acampamentos, né? Em frente às unidades militares, aí pelo país afora e especialmente aqui no Brasil. Por mais que existisse a ameaça, né? A gente ficou, eu acho que todos nós, né? Muito assustadas, né? Com a proporção que a coisa tomou, né? De as pessoas invadirem as sedes dos poderes, é um negócio inédito na história brasileira, né? Sem dúvida. E olha que a história brasileira não é exatamente uma história rósia, né? Você vê que o Congresso brasileiro... É uma história de conflitos, de guerras, de insurreições, né? De violência. De violência. E de fechamento. O Congresso brasileiro foi fechado 18 vezes, né? Então, 18 vezes o Congresso foi fechado e numa das vezes ficou fechado quase 8 anos, né? No período do Estado Novo. Então, assim, mas assim, algo com aquele grau de violência, não é? E de, assim, de barbarismo mesmo, era uma coisa que a gente não imaginava, né? Porque realmente a gente vive um momento da disputa política completamente diferente daquele de 20 ou de 10 anos atrás, e essa disputa ganhou um radicalismo, né? Que não é apenas retórico, né? Então, basta ver o que aconteceu nas eleições do ano passado, né? Mortes, casos de violência, né? Com um número também inédito, né? Pelo menos na história recente das nossas eleições. Sem dúvida. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de Silvio Costa por essa entrevista. Ele que é fundador dos fundadores do portal Congresso em Foco, faz a cobertura do Congresso, temas nacionais ligados à política. Falamos aqui sobre também algo muito importante, que é o prêmio Congresso em Foco. Eu agradeço, Silvio, a sua participação. Seja sempre bem-vindo e deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Lembrando que eu estou, como os colunistas lá, participando também. Toda quarta-feira a gente escreve, publica alguma coisa para a turma refletir também. É para o nosso grande orgulho. Eu acho que o recado final que eu poderia dar aqui é exatamente esse, de que a participação do cidadão na política é fundamental. Quer dizer, eu acho que a gente, talvez haja algum otimismo aí, mas a gente viveu aí um período longo em que o número de pessoas que participavam da atividade política era muito pequeno. Ao longo da história brasileira, a política sempre foi decidida por um grupo muito pequeno. A gente viveu nos últimos anos, sobretudo com a internet e os canais que a internet abriu, a gente viveu aí uma incorporação de muita gente ao debate político. Agora, esse debate hoje ainda é um debate muito enviesado, muito manipulado, porque a gente sabe que... E muito baseado em desinformação. É, a gente sabe que você tem ferramentas digitais, hoje, que te permitem, desde que você tenha uma narrativa minimamente convincente, ainda que falsa, te permitem reforçar essa narrativa com fatos também falsos ou não, eventualmente verdadeiros, pode ser uma versão de um pedaço da história. De um pedaço. E você consegue, de fato, criar uma militância aguerrida, combativa, mas, assim, com um nível de sectarismo e com uma incapacidade de ouvir, de dialogar, de discutir, que nega o próprio sentido da política, né? Porque política é aquele negócio que a gente aprende, né? É o meio pelo qual uma sociedade consegue construir decisões coletivas. Isso se faz pelo diálogo, né? Se faz ouvindo o outro, se faz compreendendo o outro, né? E, então, assim, eu acho que o momento é da gente incentivar, mais do que nunca, uma participação cidadã, mas uma participação mais saudável, né? Em que a gente não negue ao outro aquele direito que a gente quer para nós mesmos, né? O direito de opinar, de participar, de ser ouvido, né? Perfeito. Muito obrigado, Silvio. Obrigado a você. Obrigado. Obrigado.